Canal A Busca, Meditações Diárias. Hoje à noite vou postar aqui no canal mais um sermão. Repito que eu espero que você já tenha assistido o sermão da semana passada, Estratégia de Satanás e Tomar a Mente das Pessoas Hoje. Sermão de hoje à noite, nós vamos tratar de um tema muito importante. Você acredita que Deus pode transformar as pessoas? Você acredita que as pessoas podem mudar? Deus não nos trata como trata o ser humano. É sobre isso que vamos tratar no sermão de hoje à noite. Não perca, assista e também compartilhe. Meditação de hoje, Piedade e Compaixão, o Espírito de Deus em atividade. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Lucas 10, 36 e 37. Não é possível que o coração em que Cristo habita seja destituído de amor. Se amarmos a Deus, porque primeiro nos amou, amaremos a todos por quem Cristo morreu. Não podemos entrar em contato com a divindade sem primeiro nos aproximarmos da humanidade. Porque naquele que se assenta no trono do universo, a divindade e a humanidade estão combinadas. Unidos com Cristo, estamos unidos aos nossos semelhantes pelos áureos elos da cadeia do amor. Então a piedade e compaixão de Cristo serão manifestas em nossa vida. Não ficaremos esperando os pedidos dos necessitados e infortunados. Não será necessário ouvir clamores para sentir as aflições dos outros. Atender o indigente e o sofredor será tão natural para nós como foi para Cristo fazer o bem. Onde quer que haja um impulso de amor e simpatia, onde quer que o coração se comova para abençoar e amparar os outros, é revelada a operação do Espírito de Deus. Nas profundezas do paganismo, os homens que não tiveram conhecimento da lei escrita de Deus, que nunca ouviram o nome de Cristo, têm sido bondosos com seus servos, protegendo-os com o risco da própria vida. Seus atos mostram a operação de um poder divino neles. A glória do céu consiste em erguer os caídos e confortar os infortunados. E onde quer que Cristo habite no coração humano, será revelado da mesma maneira. Onde quer que atue, a religião de Cristo a abençoará. Onde quer que se manifeste, haverá claridade. Deus não reconhece distinção alguma de nacionalidade, etnia ou classe social. É o criador de todo homem. Todos os homens são de uma família pela criação. E todos são pela redenção. Olha agora no final da meditação aqui, você vai perceber alguns links para você ir direto nos vídeos desses links. E a partir de amanhã, no final de cada meditação, o link do sermão que vou postar hoje à noite aqui no canal sobre o tratamento de Cristo para com os pecadores. Não perca! 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 Não perca!